O que é a base de dados europeia? Para a investigação biomédica e inovação em luz e imagem. E o Paulo Pena, que é Director of Consulting, eu sei que é da CGI. Olá, sejam bem-vindos. Vamos começar por uma apresentação vossa e depois falaremos aqui um pouco. Boa tarde. Antes de mais, agradeço o convite. Vamos apresentar a iPlatform. O objetivo da iPlatform é permitir a recolha, a organização e a reutilização de dados oftalmológicos a nível europeu. Neste momento, ter bases de dados bem estruturadas e com dados de boa qualidade é essencial para o desenvolvimento de algoritmos de inteligência artificial. No caso da oftalmologia, esses algoritmos podem ser utilizados em programas de rastreio para fazer o estadio de uma determinada doença de um determinado paciente ou mesmo permitir prever a evolução dessa doença. A iPlatform é uma iniciativa que está a ser desenvolvida em uma parceria entre a IBLE e a CGI. A IBLE é uma rede europeia de centros clínicos que se dedicam à investigação clínica na área da oftalmologia. A IBLE conta com 97 membros de 17 países e conta com cerca de 800 investigadores. A IBLE é o centro coordenador deste centro e a CGI foi a empresa selecionada para fazer a implementação. Boa tarde, fazendo uma apresentação também da CGI, agradecemos também o trabalho conjunto que fazemos com a IBLE. Nós já temos 46 anos de história, temos perto de 100 mil membros, consultores em todo o mundo e temos uma presença em Portugal, aqui também na área de desenvolvimento de software e estamos a trabalhar com a IBLE. Esta iniciativa foi financiada por uma farmacêutica, a Boaringer. Um dos conceitos-chave desta plataforma é a recolha de dados adquiridos utilizando imagens multimodais. Ou seja, a existência de imagens multimodais permite uma melhor caracterização da patologia e das lesões e que leva também ao desenvolvimento de algoritmos de inteligência artificial mais robustos. Ou, se for caso disso, caso existam grupos de investigação ou farmacêuticas que já tenham os seus modelos já desenvolvidos, permite uma melhor caracterização e uma validação independente desses modelos. A qualidade e a caracterização dos dados é um aspecto fundamental da iPlatform, para isso foram implementadas diversas verificações automáticas que são feitas ao longo de todo o processo, ou seja, logo na recolha e antes de os dados serem colocados na base de dados central. Em termos de tecnologia e de implementação para construir esta solução, nós recorremos a uma plataforma cloud, a plataforma Azure, usando diversos componentes, tanto para guardar as imagens, são imagens oftalmológicas de alta qualidade, têm um tamanho muito considerável e são em número elevado. É importante usar também a tecnologia para garantir a acessibilidade correta dos dados, quem acede o quê e apenas aceder aos dados que deve e que pode aceder, e garantir a encriptação dos dados, não só dos metadados associados às imagens, mas às imagens em si, garantir a encriptação dos dados onde ela está guardada e quando está em trânsito, e um aspecto fundamental também, garantir que a informação é completamente anonimizada e a retirada toda a informação pessoal que possa estar associada a estas imagens, tanto a metadados como às imagens também. Outro ponto que gostaria de salientar é que esta é uma iniciativa a longo prazo, ou seja, é expectável que nos próximos anos os dados de diversos estudos sejam recolhidos e armazenados nesta base de dados central, e além disso também promover a reutilização desses dados a nível europeu. Neste momento está a ser realizado um estudo piloto, onde dados recolhidos de cerca de 20 centros a nível europeu estão a ser recolhidos, no total de aproximadamente 100 mil datasets. Muito obrigado. 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 Eu queria começar por perceber as vossas motivações. O que é que vos fez avançar para isto? Quais foram os vossos principais objetivos? Neste momento nós vivemos numa época em que para desenvolver algoritmos de inteligência artificial é preciso um volume grande de dados, e não só o volume de grandes dados, é preciso um volume de dados com qualidade e dados bem caracterizados. Um investigador neste momento para ter acesso a dados oftalmológicos é complicado, ou seja, existem muitos estudos, existem muitos dados, mas estão dispersos em diversos países, em diversas organizações. a ideia da plataforma, da iPlatform, é permitir a concentração desses dados organizados de uma forma uniforme, e para ser fácil a sua reutilização para outros grupos de investigação, por farmacêuticas, não só para o desenvolvimento, mas também muito importante para fazer uma validação independente dos modelos. Porque muitas vezes estes tipos de modelos são pouco interpretáveis, caixas negras, e é preciso fazer estudos para tentar perceber como é que funcionam. E do vosso lado, da CGI, como é que se nasce a ideia para o desenvolvimento desta plataforma? Em termos tecnológicos, aqui os desafios e a construção da arquitetura foi fundamental, porque era necessário trabalhar com um grande volume de dados, algo pouco típico em aplicações usuais, em outras áreas de negócio, por isso um elevado volume de dados, elevada qualidade, ter grande relevo para as questões de acessibilidade, de segurança, a encriptação de todos os dados, e ao mesmo tempo torná-los estanques, só serem acedidos pelas entidades que devem ser acedidos, e ao mesmo tempo haver uma flexibilidade no tratamento dos dados. Isto são dados que são guardados numa base de dados, por isso têm que ser pesquisáveis de uma forma muito flexível, e também, para se poderem ser pesquisáveis, tem que haver uma normalização e um tratamento dos próprios dados, e a normalização também de todas as características que existem nos resultados destes exames e nas próprias imagens. Por isso, foi necessário ter uma grande flexibilidade na possibilidade de acrescentar novos módulos na aplicação, não apenas ter um repositório, uma base de dados de informação, mas permitir que fosse acessível via APIs, programável, conforme os requisitos também da IBI, basicamente por qualquer linguagem de programação que se pudesse utilizar. aceder a essas imagens e trabalhá-las e normalizá-las. Como é que conseguem fazer isso? Ou seja, fazer esse processo que acabou de descrever de os dados têm que ser coletados, têm que ser processados, têm que ser armazenados, e tudo isto tem que ser feito de uma forma segura, para começar, e eficiente. Como é que conseguem fazer isto? Em termos de forma segura, é pensar segurança sempre logo desde o início, não pensar em encriptação apenas quando os dados são guardados, mas pensar sempre em cada fase do processo em que um determinado client site ainda está a carregar dados para a base de dados central, mas ainda não os submeteu, garantir que apenas esse client site acede aos dados, garantir que todos os processos de normalização são executados sobre esses dados antes de serem depositados em base de dados, garantir que todos esses passos são auditados e são auditáveis futuramente, e ao mesmo tempo garantir a flexibilidade de programação depois da plataforma, mais uma vez, porque esses são dados de investigação também são mudados para serem trabalhados e para serem disponibilizados. Aí a plataforma Azure e as ferramentas existentes, usamos uma quantidade de ferramentas cloud-native mesmo, ajudam muito a este tipo de flexibilização e implementação destas tarefas. E do vosso lado, olhando para este Data Pipeline, que desafios é que a IBI-LI enfrentou na integração destes dados da rede europeia? Um dos desafios, e que foi logo no design, foi sobretudo garantir que os vários centers, nós estamos a falar de 97 centros de países diferentes que têm realidades e realidades computacionais completamente diferentes, como é que era possível eles enviarem os dados, fazer a recolha? Com a ajuda da CGI, foi desenvolver um processo o mais agnóstico possível dos centros, em que basicamente existe um protocolo, em que eles têm que fazer para fazer uma exportação, e depois é feito o upload para uma cloud privada para eles, onde começa a ser feita a parte de ingestão dos dados por parte da plataforma automática, certas verificações automáticas, mas também o próprio center faz verificações manuais desses dados. E isso é um desafio, porque temos países em que têm bandas e centros com internet, com bandas largas, internet muito rápida, temos outros centros com uma estrutura de IT muito desenvolvida, mas outros com muito poucos, estamos a falar mesmo de muito heterogêneo. Até porque a informação que é partilhada, se eu percebi, é sobretudo em imagem? Sobretudo em imagem, sim. Em imagem multimodal. Isso coloca dificuldades acrescidas ou desafios acrescidas? O tamanho, tipicamente, quando são dados tabulados, ou se os dados textos, o tamanho dos textos são pequenos, quando estamos a falar de imagens, e sobretudo é expectável que a médio e longo prazo as imagens fiquem cada vez, o tamanho das imagens cada vez maiores, porque a resolução das imagens também aumenta a qualidade, portanto, teve-se esse cuidado para desenvolver uma plataforma que é pensada para o futuro. E as vantagens da plataforma? Ou seja, como é que ela contribui e pode contribuir para, nomeadamente, naquilo que é a capacidade da União Europeia para estudar doenças deste foro? É extremamente importante. Como investigador, por exemplo, se eu quiser dados, nós temos um exemplo que é no Reino Unido, o UK Biobank, que é um estudo do Reino Unido, em que eles recolhem dados da população e, depois, os investigadores podem pedir dados. Em termos da oftalmologia, existem algumas bases de dados, mesmo que foram recolhidas em âmbitos de projetos europeus, ou mesmo as farmacêuticas fazem muitos estudos clínicos, mas, tipicamente, esses dados estão armazenados numa determinada instituição, ou seja, não é fácil o acesso aos dados e não estão centralizados e têm uma organização muito particular. A ideia da plataforma europeia é ter os dados agregados num sítio com a mesma organização e em que os investigadores farmacêuticos possam pedir os dados permitindo a reutilização e muitas vezes nem é necessário fazer novos estudos, porque já existem dados antigos. Faço-lhe a mesma pergunta, quais são as vantagens desta plataforma para a investigação clínica em oftalmologia? Pronto, tem a perspectiva da investigação, ou se calhar digo aqui a forma como expliquei à minha filha o que é que eu fazia neste projeto, de uma forma mais simplificada. E eu disse-lhe isto é um Instagram para imagens oftalmológicas de investigação. Já ganhou aquela pessoa. Logicamente porque não é assim, que não funciona assim. Temos questões de segurança, não é informação que fica acessível e fica pública, e agora vamos consultar, não é? Mesmo porque tem aqui questões de proteção de dados e de confidencialidade de dados e de dados pessoais. Por isso, aqui o foco foi a segurança também, mas garantir aqui a eficiência no upload dos dados. São muitos gigas para imagens de apenas um olho. E várias imagens sequenciais, porque são várias visitas ao longo do tempo de exames oftalmológicos. Por isso, apenas para um exame e para um caso são muitos gigas de informação em imagens de alta resolução. E o desafio é garantir a eficiência no carregamento dos dados para todas estas instituições que carregam os dados. E depois ter uma categorização eficiente também, para que a validação desses dados também não demore dias nem horas. Ou seja, a partir do momento em que os dados são carregados, nós conseguimos ter em poucos minutos todos esses dados parciados, validados, estruturados por este conjunto de validações automáticas, e podem ser depois confirmados que estão bons para carregamento na base de dados central e depois serem indexados e poderem ser utilizados. A vantagem, a forma como eu vejo a vantagem, aí entra um bocadinho o Instagram, não é termos os dados no telemóvel de cada um, é haver uma zona central onde nós podemos partilhar. Logicamente que não é uma forma de partilha como no Instagram, mas é uma forma de centralizar a informação e disponibilizá-la aos investigadores e isso seguramente é... Uma grande base de dados, de dados anonimizados, naturalmente, mas de acesso precisamente para efeitos, nomeadamente de investigação, isto também permite reduzir os custos. Exatamente, permite reduzir os custos. E, já agora, a vantagem não é só ter a plataforma. Esta plataforma é uma iniciativa da Avicernet, ou seja, é um conjunto de 97 associados. Ou seja, e estes associados neste momento vão ter acesso a uma plataforma em que podem colocá-la dados. Ou seja, isso faz toda a diferença em termos de vantagem, porque nós podemos ter uma plataforma e se não tiver dados, não tivermos estudos lá, não interessa. Portanto, sendo uma iniciativa da Avicernet, está garantido que é uma iniciativa a longo prazo, ou seja, dentro de quatro, cinco anos vamos ter dez estudos eventualmente colocados lá. E outras instituições, mesmo fora da Avicernet, podem querer fazer um estudo em que podem utilizar não só a plataforma, mas o acesso aos dados, ao know-how e ao recrutamento, porque muitas vezes é difícil fazer recrutamento para participar em estudos. Porque não há determinadas patologias, e como isto é a nível europeu, também facilita o recrutamento. Portanto, isto é o pacote completo. É a plataforma, porque está associada à Avicernet em 97, parceiro de 17. Isso no limite permite acelerar aquilo que se pretende, que é conseguir chegar a novos tratamentos para doenças oftalmológicas. Novos tratamentos, desenvolvimento de modelos de inteligência artificial que nós podemos confiar. Então, o que é que segue agora? Mais estudos, neste momento está a ser feito um estudo piloto, em que o PI é uma investigadora de um centro de Londres, bastante conhecido, um dos maiores, trabalha com o Google, por exemplo. E a ideia agora é termos mais estudos, termos base de dados mais rica, e depois o futuro é reutilizado por estes dados para investigação. E do vosso lado? Do nosso lado é continuar a apoiar a ABLI, porque do nosso lado é o lado da ABLI. Estão os dois de dois lados. Estão os dois de dois lados. É ajudar e compreender que isto é uma iniciativa de fundo para ter uma base de dados rica e de alto volume. Requer primeiro um tempo de acumulação de dados e seguramente que haverá depois mais desafios associados ao tratamento dos dados, à normalização dos dados e a todos os desafios que depois surgirem quando se identificar o que pode sair mais desta plataforma em termos de o que pode ser retirado para a informação, para a investigação. Parabéns. Muito obrigado.